Ele foi o comandante da polícia militar dos dois governos do Brizola, ele era graduado em filosofia, em psicologia, ele era um cara realmente, ele não era para estar aqui nesse tempo, foi antes porque, meu Deus do céu, eu acho que ele ia morrer se ele estivesse aqui agora. Ele tem um texto maravilhoso que a gente publicou naqueles cadernos de polícia, Polícia Amanhã, organizados por ele, que se chama A Remilitarização da Segurança Pública. Ele morreu em 99, o Serpós faz exatamente 18 anos que ele morreu, ele trabalhava ali como a partir dos anos 90, nós num curtíssimo intervalo de tempo, a democratização começa ali em 82, como de 82 para os anos 90 a demanda por ordem militarizante de guerra. Então, a guerra contra as drogas, o combate ao crime, a cruzada contra a corrupção, esse formato de guerra que não tem nada a ver com política de segurança pública, tem a ver com esse momento do neoliberalismo que está também acontecendo em outros países, produziu não só, no Rio de Janeiro, às vezes tem aquela proposta da desmilitarização da polícia militar. Eu digo, tudo bem, e a polícia civil? E o Ministério Público? E o Judiciário? Eu dei curso na Emerge, no Rio de Janeiro, que eu fiquei assustada. O juiz, ele não é um juiz, ele é um combatente da segurança pública. Então, a guerra incorporou, foi incorporada de uma tal forma, não só, em todo mundo que trabalha, eu detesto a expressão operadores do direito, que é tudo que a gente não quer ser operadores do direito. Mas, vamos dizer, os agentes que trabalham, desde a polícia até a Guarda Municipal, até os juízes, vamos até o Supremo, isso marcou. Mas, marcou também o distinto público. Nós queremos mais armamento, nós queremos, sempre, eu já sou avó, eu sempre ouço a mesma história. A polícia está menos armada que os bandidos. Lá no Rio de Janeiro, fala, não, mas a UPP não deu certo porque a polícia está sem, eu falei, a polícia não está sem dinheiro, não. A polícia recebe em dia e, graças a Deus, eles são trabalhadores de um trabalho muito difícil, jogado, eu tenho mais raiva dos outros setores que ganham bem pra caramba, recebem em dia e não falta dinheiro pra ser. Na UERJ falta, nos hospitais falta, nas escolas faltam, mas a polícia não está com falta. Então, essa história de que precisa armar polícia, precisa empoderar polícia, tem que ter mais polícia. Por isso que ali no meu livro eu faço a louca proposta de ter menos polícia, que um dia a gente vai ter que lidar com isso. Como é que a gente faz pra pagar tanta coisa pra um negócio que não dá certo? Mas vamos lá. Mas o que é mais importante disso que eu estou dizendo? Isso produziu uma passagem na saída da ditadura. Nós resistíamos à truculência policial, que era um símbolo da ditadura. Eu me lembro que a eleição, a primeira eleição do Brizola no Rio, uma das coisas-chave dele era o discurso dele sobre a truculência policial. e tinha uma foto, vocês não vão lembrar, que era de uns favelados negros presos com a corda no pescoço e seguros pela polícia militar. Naquele tempo isso era um choque. Hoje, o que eu tenho dito? Nós passamos da resistência à naturalização e essa naturalização é ancorada na nossa memória escravagista. Olha, um homem negro apanhando na rua. Nosso castigo, o Pelourinho, ficava na rua. Isso está lá na nossa memória, na memória coletiva brasileira. Então nós passamos da resistência para a naturalização e agora para o aplauso. É isso mesmo. Linchamentos, um menino pobre que pega um celular de uma... sei lá, de qualquer pessoa. Ele vai ser aniquilado, né? Ou ele vai ser... Nós vamos aplaudir... Eu vi que teve uma operação policial aqui outro dia, que teve um assalto, depois saiu do noticiário, que matou dez pessoas. Essa operação em qualquer lugar do mundo é um desastre. Acabou, ela entrou, não é mais... E eu vi, com todo respeito, a declaração do governador dizendo que quem está com o fuzil é tudo... Então nós passamos da resistência para a naturalização para o aplauso. No Rio de Janeiro, eu ia falar da... Eu estava falando da militarização. O que a gente faz com o CORE? O CORE é uma aberração, porque é uma polícia civil... O delegado vai dar entrevista na sede da polícia civil de colete à prova de bala. Morreu no Jacarezinho, que é um bairro que tem uma história, né? Eu conheço a história das favelas do Rio, graças a Deus trabalhei. Jacarezinho tinha uma tradição comunista no Jacarezinho, de resistência. Bom, morreu um soldado do CORE. Durante uma semana, o CORE entrou no Jacarezinho, matou criança na escola, trabalhador. E aquilo passava, eu já estava... Igual foi no Alemão, eu me lembro, que foi um dos massacres do Alemão. Se a gente somar hoje, o Rafael, o defensor estava falando que ele ouviu uma palestra minha, logo saíram as UPPs, que todo mundo aplaudia. Eu escrevi um texto chamado O Alemão é mais complexo, porque se chama Complexo do Alemão. E quando o Lula foi no Complexo do Alemão, eles escreveram no muro assim, Lula, o alemão é mais complexo. Então, não fui eu que inventei essa frase, né? Mas até hoje está lá, né? Entra a BOP, entra a Polícia Militar Civil, Fuzileiro Naval, Marinha Aeronáutica, e não conseguem debelar aquela resistência. Estão no Jacarezinho, então, essa militarização, ela vai... Ela não está na Polícia Militar, ela está em nós, na nossa demanda por mais morte. Bom, então, eu acho que botar um olhar sobre a política criminal de drogas é muito importante. Rosa Delomo dizia que é muito mais importante entender o que é a questão drogas oculta, né? E ela fala que esse assunto é tanta informação, desinformação e contra-informação que produz uma saturação que é funcional a essa ocultação. Então, é tanto... Mas o craque, a gente vai fazer o quê com o craque? O craque é associado a uma figura que é a figura do medo na história do Brasil. Eu sempre digo, tinha um prefeito de Toronto, que era até gordinho, que foi pego, filmado, fumando o craque. E depois, ele foi reeleito. Então, primeiro, o craque não emagrece tão rápido assim, né? Todas as histórias que tem sobre... E que não devastam, o cara foi reeleito. Então, porque a gente aqui associa... Eu me lembro... A associação do craque, eu me lembro, nos anos 90, eram os meninos cheiradores de cola, meninos de rua, que desapareceram das ruas. É a mesma coisa, cobertor. Então, o que nos assusta é aquela miséria vagante, errante, né? Nos ali... Eu fui outro dia... A última vez que eu vim a São Paulo, eu fui na sala São Paulo, maravilhosa, que eu não tinha visto. E do lado de fora é a Cracolândia, né? Então, é aquele encontro, né? Que tem tido, eu sei, políticas maravilhosas, assim, de repressão à Cracolândia, eu sei que tem acontecido. Não é só o Rio que está mal, né? Então, é essa a mentalidade. Bom, então, a Rosa Del Lomo nos fala da cruzada bélica que foi empreendida por Reagan, começa com o Nixon, depois Reagan, depois, junto com o neoliberalismo, Margaret Thatcher, o senhor já levou, já, graças a Deus, né? Não fica aí a vida toda. Morreram velhinhos, né? Igual o Pinochet, mas... Eles produziram essa cruzada bélica, né? Eu sempre falo isso quando eu falo da Margaret Thatcher, porque a Margaret Thatcher, ela fez uma maldade com os sindicalistas mineiros, ingleses, que ficaram em greve durante anos, mulher ruim. Quando ela morreu, tinha um... Tem um programa na BBC de Londres que, aos domingos, os eleitores podem escolher a música da semana. E aí teve um movimento na Inglaterra que a música da semana era aquela música do mágico de Oz, mas, bling bling, the witch is dead, a feiticeira morreu. E aí começou um mal-estar, que era o dia do enterro dela, e era a música que a BBC tinha que tocar. E aí começaram a dizer, não, não, tem que botar a música. Então, a música mais tocada no dia de enterro era bling bling, the witch is dead. Aquela do mágico de Oz, quem viu, que fica ela com os sapatinhos, a casa cai em cima da bruxa, e tem um grande musical maravilhoso. Bom, então, essa geopolítica, ela é econômica, política, cultural, e que produz um circuito de legalidade, o circuito do proibicionismo. A gente já sabe na história o que é o proibicionismo, a lei seca, não vou nem falar isso, que produziu a máfia. Mas é para isso mesmo, que é a grande pergunta. Então, esse circuito da ilegalidade entra exatamente no momento da crise do petróleo, da queda do preço das matérias-primas, que produziu na América Latina aquilo que a gente chama de décadas perdidas, dos anos 80 e 90. Desemprego em massa. Então, é nesta base política e econômica que o recrutamento para trabalhar nos mercados do proibicionismo se dá nas periferias e nos campos da América Latina, e que vão ser trabalhados pelos Estados Unidos como os inimigos. No tempo do Reagan, o hemisfério norte era vítima das substâncias, e houve várias invasões militares americanas em cima dos camponeses, fumigação dos rios, tudo isso que a gente conhece. Então, o Nilo Batista tem um texto, vocês já viram que eu sou suspeita para falar, maravilhoso, que se chama Política Criminal com Derramamento de Sangue, onde ele faz uma história dessa política criminal de drogas. Então, ele trabalha essa história como uma história de atualização e daquilo que o Zaffaroni chamou de multiplicação de verbos. Ele vai mostrando como, primeiro, a substância é proibida, depois vai proibido plantar, falar, cantar, apologia, como é que isso vai produzindo uma pan-penalização. E, hoje em dia, é fácil a gente ver como a política criminal de drogas gerou estatisticamente o aumento das... Tanto que eu não uso, aprendi com o Loic Vacan, eu não uso a expressão encarceramento de massa, porque não é em massa, é seletivo, é dirigido aos afrodescendentes, aos pobres, aos resistentes de uma forma geral. E, então, essa multiplicação dos verbos produziu essa pan-criminalização. E os efeitos disso é... Eu trabalhei no meu livrinho Difíceis Ganhos Fáceis, que é sobre a criminalização da juventude popular, o mesmo é a atualização da figura do inimigo público. Eu me lembro que eu comecei... A gente, pra começar uma dissertação, um doutorado, a gente tem que ter um problema. O meu problema é que, cada vez que eu via o noticiário mostrando o grande traficante que foi preso, eu dizia, ah, não, esse inimigo, esse não... O que é isso? Vamos ver o que tem por trás disso. E até trabalhar uma desconstrução da categoria do tráfico. Porque do usuário, ah, Gabi, está todo mundo lá já, Posto 9, eu moro ali perto, não tem nada contra, completamente a favor. Mas a ponta que chora, que morre, é a ponta do tráfico. E esse virou... Contra o tráfico, tudo pode, contra o traficante. Traficante não tem mãe, não tem pai, ele brota do fundo da terra, demoniacamente, vai comprar... Não são nossos filhos que vão lá comprar uma trouxinha, ele que vem, igual o herege, querendo se apoderar da alma das crianças. Tem toda essa imagem, essas imagens. Então, e quando a gente olha os processos, o que tem nos processos são histórias de miséria, de destruição, o que tem por trás de cada história. Vou falar sobre isso depois, metodologicamente. Então, passa a ver, então, uma demonização dos lugares e do povo. Essa pã-penalização vai demonizar o que já era, historicamente, no Rio de Janeiro, as áreas quilombadas. Então, a polícia do Rio surge, a polícia brasileira surge para reprimir quilombolas. Agora, aquele mesmo lugar, porque não sei se vocês sabem que se você faz um mapa das favelas do Rio, elas são em cima dos quilombos, nós temos uma atualização do velho inimigo. Agora é porque é traficante. Já foi porque era sambista, porque era capoeira, porque era quilombola. O importante é manter essa população neste lugar. Então, essa demonização dos lugares e do povo produziu a legitimação do confronto e dos ter... Reproduziu, porque isso faz parte da nossa história. E aí, a prisão, com suas promessas nunca cumpridas, entra numa... A Rosa Delongo tem um trabalho dela, que eu até copiei, ela morreu, eu não tenho isso escrito, mas ela mostrava como a política criminal de drogas entrou também com uma invasão de informação sobre as drogas. Deixa eu mudar aqui um pouquinho, para não ficar muito tempo sentada. Bom, então ela mostra como, quando a política criminal de drogas entra, ela entra com uma invasão também de informação. Revista Veja, Jornal Nacional, e que não era baseada em dados regionais. Era baseada no estereótipo da ameaça. Então, você pega no México, na Colômbia, na Guatemala, não existia um problema, mas ela entra com tratamentos, pacotes, né? Os tribunais de drogas, aquilo é um pacote estadunidense completamente. Ignorando realidades locais, outras substâncias, faixas etárias. Então, entrou a guerra contra as drogas estadunidense, que era contra os jovens da contracultura estadunidense, quando isso mal tinha aqui. Eu me lembro desse tempo. Então, as primeiras leis, os primeiros tratamentos, a ideia de prevenção. Prevenção, sempre que a gente escuta, não, o problema da questão do crime é a prevenção. Cuidado com essa palavra. Prevenção, geralmente, na história do Brasil, a prevenção aumenta a pena. Um dos maiores exemplos disso, as medidas de segurança. Tem um texto do Nilo que ele fala, para a burguesia, era necessário, naquele momento histórico, na virada do 19, no fim da escravidão, para a república, que houvesse pena além do crime. Então, geralmente, a prevenção, o que ela faz é expandir. Vai para a escola, fazer uma educação sobre drogas. Eu falei, não quero que meus filhos tenham educação sobre drogas no colégio. Àquilo, às vezes, eu penso. O meu filho mais novo fala que é a teoria da conspiração. Está criando clientela para o proibicionismo. Bom, então, o que eu queria falar para... Existe uma frase do Foucault sobre a prisão, que diz o seguinte, todas as promessas da prisão não foram cumpridas. Eu usei o exemplo do Lu Kuzma. Então, desde que a prisão... O primeiro relatório, Howard, de 1777, sobre a... Estavam começando ali as casas de correção, já virando prisões, fala a mesma coisa que o relatório da Comissão Nacional de Justiça sobre as prisões. A Gislene Nether, no livro maravilhoso, imprecedível livro dela, chamado Discurso Jurídico e Ordem Burguesa no Brasil, ela traz dos arquivos históricos o primeiro relatório sobre a primeira prisão brasileira, mesma coisa. Então, por que a gente está tão apegado a uma coisa que promete ressocialização, reabilitação e vem de estigmatização, uma prisão eterna naquela coisa? Por que o fracasso da prisão esconde o sucesso dela, que é governamentalizar, gerir diferencialmente as ilegalidades populares? A política criminal de drogas que a gente tem há 40 anos, ela não diminuiu o uso, não diminuiu, pelo contrário, aumentou o Brasil, um dos poucos países no mundo que tem aumento do índice dessas substâncias, a comercialização e a produção, tudo aumentou, a violência policial, a corrupção, ela trouxe... Por que a gente... De vez em quando você fala... Vamos pensar... Não, mas como é que vai fazer isso? Já está tudo na Ipanema, todo mundo fuma uma coisa. Se for branco, surfista, pode. Se for do pavão, pavãozinho, cantagala e o pau canta. Então, a política criminal de drogas é a mesma coisa da prisão, ela é para isso. O aparente fracasso dela produziu um aumento das taxas de encarceramento, então produziu um gigantesco projeto de controle social duríssimo, super hard entre as populações pobres brasileiras. Sejam os cabanos, porque hoje tem no Pará o grupo cabano de criminologia, que são jovens maravilhosos. Então, eu morei na América Central no final dos anos 70 e eu conheci Honduras. Tem uma cidadezinha em Honduras que até outro dia teve um jogo de futebol chamado San Pedro Sula. San Pedro Sula, hoje, é o maior índice de homicídio do mundo. Então, a política criminal de drogas, ela demonizou, transformou toda a América Latina naquela visão que o Trump fala do que é o povo mexicano. Bandidos, estupradores, ladrões. Então, para isto serviu. Geopoliticamente, ela atualizou esse lugar da demonização e da criminalização. E produziu o grande encarceramento. Então, nós precisamos de produzir informação precisa. Isso que é fundamental sobre... E aí, no Ministério da Saúde, a gente fez um livrinho lá na... chamado... naquele nosso... uma coleção, espero que a Defensoria Pública tenha, aqui, se não tiver, a gente manda, que é o Atendendo na Guerra. É, que era um... Pela primeira vez, se dimensionou o crack. Mesmo sendo uma droga, uma substância que não é saudável, apesar do prefeito de Toronto. Nick Jagger, como é que é o... o guitarrista do... Keith Richards, né? Tem um cara que fala, todo dia eu acordo e ligo a televisão para saber se o Keith Richards está vivo. Porque ele caiu de um coqueiro e está vivo até hoje. Então, informação precisa, não as fábulas, as lendas do que que era. No livro de memórias dele, o Keith Richards diz que ele cheirou as cinzas do pai. Não sei se isso é verdade, mas qual é a onda que isso deu, mas eu estou dizendo, produzir informações precisas sobre as substâncias, sobre os usos, sobre o uso problemático. Isso é o que mais tem falta, principalmente agora, né? Que o Ministério da Saúde, aí nos governos do Lula e da Dilma, ainda produziu bastante informação. Tinham até uma política muito melhor, né? Vamos combinar também que a política criminal do governo da Dilma e do Lula também, principalmente nesse quesito, não foi... não conseguiu avançar. Não é só daqui, isso é o problema da esquerda em geral. Eu sou de esquerda, então, quando eu falo de sociologia da esquerda, eu estou falando da gente mesmo, né? Então, essa nova gestão da miséria, potencializada completamente pela política criminal de drogas, desarticulou as políticas economiais e assistenciais e produziu uma coisa que eu chamei de adesão subjetiva à barbárie. É tão impressionante como eu vejo, sei lá, de repente eu encontro uma psicanalista com uma pessoa maravilhosa, o amor à prisão, né? O amor a... Esse cardápio moral, punitivo, bélico, de cruzada, de combate, produziu uma adesão subjetiva à pena. Não, tem que ficar preso. Tem que ficar preso só 10 anos? O que é ficar preso numa prisão brasileira 10 anos, né? Produziu uma adesão subjetiva à barbárie e produziu agora uma nova paisagem sociossimbólica. Isso são palavras do Loic Vacan, que reconstrói e reconfigura o Estado. O Estado, vamos ver, Jornal Nacional hoje à noite, vamos nos ver. Vocês não vão poder ver que vocês vão estar vendo uma coisa muito melhor, que é a aula do Nilo. Mas, vocês vão ver a apologia. tudo que é público é corrupto, é podre, é uma educação. Empreendedorismo sempre é bonito, né? As grandes empresas, a Petrobras é ruim, mas a Teixaco é ótima, a Shell é maravilhosa, né? Então, reconstruiu uma nova paisagem sociossimbólica que trabalha em cima da expansão e reorganização da prisão e seus tentáculos, que a prisão continua depois da prisão. Então, o Luik vai falar do work fair e do prison fair, né? Obrigatoriedade de trabalhar, tanger a mão de obra para trabalhos precarizados pela obrigação de estar trabalhando. Tem um livro maravilhoso de uma professora negra americana chamada Michelle Alexander, chama The New Jim Crow, que a Boitempo está traduzindo, onde ela compara os efeitos da política criminal de drogas nos Estados Unidos a Jim Crow é o sistema de segregação dos negros nos Estados Unidos. Ela mostra os efeitos disso e tem gente que compara com os efeitos da escravidão. Então, essa articulação produziu para empurrar a classe trabalhadora para o trabalho precário, flexibilizado. A primeira coisa que esses golpistas, não vou falar, essa facção fez, vamos respeitar as facções, não vamos falar, não vamos comparar os pobres que estão aí se organizando para resistir com o que está... A primeira coisa foi a lei trabalhista, eu fiquei tão impressionada, o Collor não conseguiu fazer isso, a ditadura não fez isso, o Fernando Henrique falava que ia acabar com o getulismo, mas não chegou a fazer aquilo que na psicanálise chama de passagem ao ato, mas esse pessoal aí fez com uma rapidez, porque lógico, a educação subjetiva à barbárie já estava feita. E isso produziu então um processo de desqualificação, precarização e criminalização que atingiu aquilo que o Dieter trabalha magistralmente, é um livro muito importante, a tese de doutorado dele que é o processamento de pessoas ou aquilo que Foucault chamou de populações problemáticas. são aquilo que o Foucault chamou de são projetos para populações. Então, a segurança, isso vem junto com a TV, a televisão e o capitalismo vídeo financeiro por uma crescente demanda coletiva por castigo e punição que vão nas nossas tradições inquisitoriais, coloniais, escravocratas, é muito fácil para a gente incorporar um negócio desse. A gente teve um intervalozinho ali de resistência à truculência policial. Logo, o sistema, o capitalismo vídeo financeiro botou a gente educadinho para aplaudir prisão, guerra, operações bélicas em favelas. Então, isso produziu essa subjetividade punitiva e ampliou o grande mercado que é o mercado da segurança. O mercado da segurança pública que produz na verdade a segurança do mercado. É produzir pobres que se não se comportarem daquele jeito, lá no Rio de Janeiro nós estamos vendo agora a perseguição de camelôs, é um negócio no meio de uma crise. Então, foram criadas novas armas, tecnologias, consultorias e principalmente uma policização da academia. Eu sou uma grande crítica à academia que trabalhou na expansão do Estado de Polícia que é como Foucault chama isso que a gente está vivendo agora. Uma policização da academia, da vizinhança, da chamada sociedade civil, do direito penal. Meus alunos, eu sempre tenho que lembrar, olha, o direito penal surgiu historicamente para conter poder punitivo. Senão, eles vão achar que o bom é expandir poder punitivo e bom. Então, essa expansão produziu não só um aumento enorme da prisão, mas também dessa sua teia ampliada e também aquilo que o Edson Passetti, um professor da PUC daqui, chama de controle a céu aberto, onde a UPP é um grande paradigma. Como sempre, imitando técnicas de segurança do grande mercado de segurança público que tem no mundo, que está na Europa, nos Estados Unidos, Israel, que virou, na verdade, um vendedor de tecnologias de aniquilação do seu grande outro. O governo de Israel, não o povo de Israel. Bom, então, o que a gente tem é um novo governo da insegurança social, com uma lógica punitiva e panótica, onde as reformas... Estou acabando, hein, gente? Sei que seja tão... Então, esse olhar criminalizante sobre os pobres, aquilo que o professor Nils Christ chamou de indústria do controle do crime, é completamente funcional ao processo de acumulação de capital nos dias de hoje. Porque o capitalismo dos dias de hoje, aí eu recomendo a leitura do Marido Menegatti, ele não tem mais as promessas do pleno emprego, daquela matriz kinesiana, é daqui para pior, né? A robotização, a nanotecnologia, o fim dos cobradores de ônibus, a catraca no estacionamento, então, como é que você faz para controlar a história da prisão no Ocidente, é uma história completamente de controle do exército industrial de reserva, do controle da mão de obra que não está incorporada. Esse controle agora é cada dia mais hard, cada dia mais, e tudo costurado pelo fetiche da pena. Nós acreditamos na pena, é uma religião, mesmo que ela não é um dogma. Se o efeito dela, bom, a gente podia dizer, puxa, esse grande encarceramento do que está acontecendo no Brasil, melhorou a seguridade, a polha, às vezes, tinha que matar, lá no Rio Osso, isso toda hora, tinha que matar, eu falei, mas já mata tanto, moço, já, tinha que prender mais, tinha que ficar mais, mas já fica, já fica, a gente não está melhor. Quando é que alguém vai dizer que o rei está nu, que esse, e nós vamos poder produzir, por isso que, nesses tempos difíceis, a gente tem trabalhado pautas, críticas, produção, projetos, e a defensoria pública tem sido um grande aliado disso, eu acho que a esquerda não entendeu a questão criminal, eu sou de esquerda, então, estou dizendo o outro, estou falando, eu brigo toda hora e falo sobre isso, a jovem esquerda, eu acho que compreende, os jovens militantes que eu vejo compreendem isso de uma forma muito melhor, então, o Marildo fala que esse capitalismo, que a gente fica caminhando para cada vez uma regressão, e no caso do Brasil, a regressão, e essa regressão do último ano para cá, é um negócio assim, então, a lógica punitiva, ela está presente nos conselhos tutelares, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente saiu, o Conselho Tutelar era uma saída para a resolução comunitária dos conflitos, ele se policiza, a policização, ela vai acontecendo, o júri, hoje, a gente pensava o júri, antigamente, como uma instância de democratização, que você teria ali pessoas mais independentes com uma reflexão, hoje, eu acho que o júri é pior, porque nem teve aquela formação garantista, liberal, jurídica, que o, por mais difícil que seja o tempo, o cara que faz direito, ele tem que aprender, não sei quando é que vão tirar isso do currículo, as garantias, daqui a pouco vai ter uma reforma, o governo temer sobre isso, mas isso produziu, então, porque já teve a reforma do ensino secundário, é muito grave, então, essa lógica punitiva fez, então, mais uma vez, uma relegitimação da intervenção moral e da invasividade do Estado por diversas formas, criminalização das vizinhanças, criminalização das famílias, criminalização do assédio, do bullying, criminalização, aquilo que o Sebastian Scherer chama de os novos empresários morais, que o Becker chamava os líderes do proibicionismo contra o álcool nos Estados Unidos de empresários morais, e aí o Becker faz uma crítica aos movimentos que, vamos dizer, aos movimentos de libertação ecológico, gay, da mulher, que entram na lógica punitiva, e ele chama de novos empresários morais. eu sei que isso é muito complexo, e que às vezes é difícil discutir isso, pode ficar para uma outra, mas temos que discutir isso, se nós, mulheres, queremos ser, quem é protegido pelo Estado, tutelado pelo Estado, está ferrado, é pobre, é menor de idade, é índio, é mulher, eu não quero ser tutelada pelo Estado, e hoje em dia a gente já tem uma, estatisticamente, a gente já sabe que a lei Maria da Penha não produziu, não protegeu a mulher, então acreditar que o direito penal protege alguém foi aquele equívoco, eu estou fechando, com o equívoco que eu falei que tem no livro do Rush, não foi o Rush, o Rush já tinha morrido, foi atualizado pelo Keishheimer, que era um bom, que é a gente achar, olha só, a tutela do meio ambiente, o pessoal da Samarco, uma vez eu vi uma matéria no Jornal Nacional, desculpa falar tanto da Rede Globo, mas o Brizolista aproveita sempre, a gente já tem essa consciência há muitos anos, mas era uma jornalista, elas agora, elas são todas, a jornalista é uma espécie de um concurso de modelo, não é uma velha jornalista, uma jornalista, ela estava chocada, porque ela tinha sido uma prisão do Ibama, de uns caras que tinham passarinho, ela tinha visto uns 20 passarinhos na mesma gaiola, a menina ficou triste, uma prisão não importa nada para ela, mas então, os presos da lei, da legislação ambiental são os pobres, que a prisão serve para isso, então acreditar que a gente vai ter a prisão dos poderosos, como o Brasil inteiro agora está acreditando agora, e o Brasil só regredindo, então, para fechar, que eu já falei demais, o direito penal surge da revolução francesa, da revolução burguesa, mas o proletariado estava ali junto, depois a burguesia descartou os pobres, mas o direito penal é revolucionário do século XVIII, tem aquela frase do Carrara, que é maravilhosa, que diz, o delito não é um ente de fato, é um ente jurídico, ele politiza a questão criminal, outro dia, eu ouvi alguém dizendo uma frase que era o seguinte, não podemos criminalizar a política, mas também não podemos politizar o crime, eu estou dizendo, vamos politizar o crime, é a célebre frase que é do Thompson, que é a diferença entre um criminoso político e um criminoso comum, que o criminoso comum não sabe que é político, todo crime é político, toda prisão é política, todo discurso criminológico, direito penal é político, porque os juristas são cientistas sociais que dominam uma técnica jurídica, da mesma forma que os antropólogos são cientistas sociais que dominam uma técnica, mas esse afastamento também do direito das ciências sociais, eu ainda estudei num tempo em que a gente fazia o ciclo básico com o pessoal do direito, depois o pessoal do direito ia cada um para a sua praia, bom, então, como é que a gente fecha isso que eu estou dizendo? Nós temos que produzir um pensamento descolonizante, descolonial, como se diz hoje, sobre a questão criminal, mergulhar na nossa história, conhecer, eu conheço a história do Jacarezinho, eu conheço o Morro do Alemão, o Complexo do Alemão, eu sabia que aquilo não ia dar certo, não é porque eu sou bitonisa, nem porque eu sou muito boa, muito estudante, eu era lógico, conhecendo a história, eu sabia que a Rocinha, que o Amarildo, quantos Amarildos tiveram nas UPPs? Isso deu empoderamento, eu detesto essa palavra, mas deu uma potencialização da polícia, o BOP, o que aqueles filmes, Tropa de Elite, gente, o BOP aparece na praia, as Mocréia de Zona Sul vai tirar retrato do lado, o que aconteceu? Então, mergulhar na nossa história e conhecer a realidade dos lugares, usando o lugar no sentido que o grande brasileiro, o geógrafo Milton Santos, o conceito dele de lugar, o lugar é movimento social, que tem torno do movimento social, e nós só vamos poder fazer uma mudança nisso quando a gente conhecer, saber o seguinte, os povos originários brasileiros, as civilizações, os europeus gostam de dizer, na Europa são civilizações, mas na África ou aqui são tribos, tribos são eles, tribos bárbaras, os europeus, nós somos civilizações, estou brincando, eles também são civilizações, estou só radicalizando, faz parte da minha... Então, esse, e pior, eu envelheço, mas continuo, não melhoro nisso, então, os povos originários brasileiros nunca usaram nem o direito, nem a prisão, nem para resolver seus conflitos, nós devíamos conhecer essa história, porque a gente não conhece nada a história das civilizações, a história do Brasil começou com Pedro Álvares Cabral, não é isso, nem os povos africanos que para aqui vieram trabalhavam também, tanto que você pega hoje, por exemplo, a justiça transicional da África do Sul, não tinha pena, era o cara tinha que ir declarar que ele tinha feito, né, e nós também, então, eu acho que só quando a gente puder fazer um direito penal, uma criminologia, um processo penal, uma política criminal, a partir da história dos nossos lugares, aí a gente vai poder produzir uma criminologia e um direito penal que seja a favor do povo brasileiro e não contra o povo brasileiro. era isso, esse longuíssimo diagnóstico, diagnóstico, meu Deus do céu, interpretação que eu queria para a gente na aula de amanhã trabalhar, e aí, como é que a gente faz para estudar isso? Não, não vou ensinar vocês, vamos discutir, contar propostas que a gente teria para fazer isso. Então, vou propor um intervalozinho e aí a gente volta e conversa um pouco para também não ficar tão presente. Obrigado.